Olá amigos e amigas do Arquidário Montenegro, estamos aqui para fazer esse vídeo aqui bem legal um vídeo que vocês estavam esperando aí durante a semana, o pessoal perguntando para a Ney quando vai ser a promoção, quando vai ser a promoção, e chegou a promoção então pessoal, essa promoção, vamos tentar explicar para vocês certinho, para vocês entenderem bem a gente vai estar lançando essa promoção hoje, que hoje é sábado, que é dia 30 hoje então essa promoção vai até o dia 12, 12 de agosto, então são praticamente duas semanas aí para vocês procurarem a gente aí e estar fazendo os pedidos é claro pessoal, que a gente vai estar fazendo essa promoção, né por exemplo, a gente vai estar que a gente pensou bem em relação a promoções porque esse negócio de frete grátis, muitas vezes, o que que acontece hoje, né, infelizmente hoje o frete subiu muito, então assim, para nós darmos frete grátis para o Brasil todo, que muita gente lá do cantão, né, do Brasil lá querendo frete grátis também para a gente é muito difícil, né, fazer isso tem alguns pedidos que é bem caro, né bem caro, entendeu, então para a gente tirar né, de, das nossas plantas que acredito que as nossas plantas já estão no preço bem bacana já, né, então para a gente estar dando frete grátis para a gente, não é fácil para outros países, para outros países, não para outros estados, né é, onde a gente chega lá e, então a gente fez alguns aí, para alguns estados que não são mais próximos, né que o transporte é um pouco mais em conta mas infelizmente para outros estados fica mais difícil, então eu resolvi fazer essa promoção para englobar a todo mundo né, todo o Brasil aí então por exemplo a gente vai estar diminuindo em 5 reais né, 5 reais em alguns itens por exemplo nós temos os itens igual catileias adultas né, catileias adultas aí vocês vão ver lá quem entrar no site vai estar vendo lá por exemplo plantas de 50 reais aí vocês vão ver lá de 50 por 45 reais então assim em plantas de 45 vai ficar por 40 e plantas de 40 por 35 então são plantas adultas então vou diminuindo 5 reais né, em cada planta plantas adultas e se tiver de botão com flores independente independente se for promoção ou não se tiver na época de floração a gente manda inclusive eu deixo até com a né algumas coisinhas que está para abrir ou está subindo bainha né, botão geralmente vocês sempre perguntam aí ela já sabe ó essa e essa e essa tem como mandando de bainha de botão certinho no caso aí seriam as catiléias né agora vamos falar em plantas adultas ainda né as encíclias né que a gente tem as encíclias no valor de 50 reais daí aí elas vão sair por 45 né então estão lindas é então eu tenho um dendrobionosmo cerúlia né que a partir do mês que vem aí de setembro já começam a lançar os botões então eles estão bem bonitos então é de 50 vai sair a 45 também né e eu tenho também as mudas de catiléias tenho mudas de catiléia que a gente tem mudas a 30 né mudas a 25 e mudas a 20 de catiléia então vão diminuir os 5 reais também olha aí quem gosta de muda aí ó bacana ficou bem muito linda e temos também as mudas de outras espécies igual o oncídio trilabelo né eu tenho o oncídio jubal gold eu tenho também o renem marx né que tudo vai cair em 5 reais também então assim bem legal pessoal então bacana é eu vou ter que mexer no catálogo todinho né o catálogo promocional né diminuindo aí esses 5 reais e lá no site já vai ser bem mais fácil que você vai ver de tanto por tanto então ali já vai te dar um valorzinho de promoção na segunda-feira já estou com um catálogo novo também tá gente isso e quem quiser já entrar depois desse vídeo lá no site já pode né tá tá fazendo aquisição lá também no site aí vocês vão me perguntar e os falhanopsis né os falhanopsis é infelizmente dessa vez a gente não vai colocar na promoção tá porque nossos falhanopsis eles já estão num preço muito legal né e eles agora estão tudo vindo arte floral né então tá com preço excelente maravilhoso então a gente é manteve o falhanopsis nesse valor mesmo né que também tá num preço bem legal e outra coisa também que a gente não vai colocar né nessas promoções é o que é cachipô adubos substratos também são coisas que a gente não vai colocar nessa promoção então assim mas vai ter muitos itens aí né que estão na promoção bem bacana né é e aí a gente faz o orçamento normal do frete né como que a gente vem fazendo aí né e é isso aí promoção até o dia até o dia 12 então aí vão aproveitar bem legal vão aproveitar que vai ser uma oportunidade bem bacana aí pra mulherada que gosta de mudas né de cartiléia e grande com flor de botão até mesmo mas que não consegue mandar de botão mas aproveita aí porque tá tudo já adultos prontas pra florir vamos aproveitar galera é pessoal que muitas vezes as pessoas vêm em alguns lugares frete grátis frete grátis mas muitas vezes não soma o valor das plantas que você tem então se você compra aí seis sete plantas se você multiplicar por cinco reais vai dar praticamente o valor do frete que você pagaria então acaba saindo algumas situações de frete grátis então assim então vocês sempre tem que fazer esse cálculo né pega o valor das plantas poxa ele tá baixando só cinco reais mas se você for olhar somar as plantas que você tiver estimula você comprar aproveitar né o preço e comprar a quantidade maior no final das contas vai dar o valor do seu frete e compensa e compensa né compensa o frete por isso que a gente deu essa abaixadinha em alguns preços né que a gente pode abaixar né então o que a gente pode né também né é o que a gente pode também infelizmente né nossos preços já tá bem legais aí então abaixando demais também aí já fica mais difícil e aí você vai ter que fechar né pois é pessoal então é isso aí pessoal vamos aproveitar essa promoção o nosso número de WhatsApp vou deixar aí o vídeo todinho né pra vocês vamos aproveitar a gente que tá imperdível tá bom tá bom e outra coisa bem bacana que a gente vai estar aproveitando nesse vídeo aqui pra fazer pra vocês que a gente resolveu lançar o sorteio do dia dos pais né duas semanas antes do dia dos pais né porque pra dar o tempo de vocês se inscreverem né de vocês verem esse vídeo né divulgar aí pros seus amigos pra pra tá concorrendo o que que vai ser amor o sorteio dessa vez vai ser né então pega aí pra gente ah então olha que que amor separou pra vocês aqui é então ó essa planta que é super delicada gente ó papai ó super delicada tão delicadinha tão bonita essa daqui é a BLC Ryan Beauty é a planta que a gente tem no catálogo aí ó né com três flores ela é tão delicada gente e também tem essa delicada caixa aqui olha gente que caixa que vai com essa caixinha aqui essa lembrancinha e essa papai ó pra você ó bem com carinho o que que tem aí dentro aí na surpresa ah esse aqui é a surpresinha pra você você vai saber em casa tá bom no dia no dia dos namorados né acabou que a gente enviou uma surpresa pra pessoa a gente nem falou pra vocês qual foi a surpresa mas dessa vez a gente tá sendo um pouquinho compreensível e tá falando pra vocês tá bom tá deixando um pouco na dúvida o que tem dentro o suspensezinho que que tem dentro mas é com muito carinho tem uma orquídea aqui ó a gente tá até enviando pra você aqui uma caixinha bem personalizada com um orquíde de uma falhanópolis bem bacana aqui e junto vai uma cartiléia bem bonita bem especial aqui pra você que é papai bem com carinho com muito amor tá bom um dia dos pais aí que é um dia bem especial né que é uma homenagem tão tão cheia de amor cheia de carinho que os pais merecem né todos os pais do mundo todo né então depois a gente vai fazer uma homenagem bem bacana pro dia dos pais né a gente vai falar umas coisas bem legais mas agora a gente vai fazer só a propaganda mesmo aqui pra você se inscrever aí ó pra ganhar quem será o ganhador dessa vez é amor pra aí como toda vez que a gente faz o sorteio aqui no canal né a gente tem algumas regrinhas né então pra quem tá assistindo esse vídeo aqui pessoal pra quem não se inscreveu ainda no canal né uma regra pra você concorrer a essas coisas lindas aqui primeira coisa você tem que se inscrever né vai logo abaixo do vídeo aqui ó se inscreve né aí depois você vai lá e dá um joinha bem legal pra gente né depois que fizer isso você faz um comentário porque se você não fizer o comentário você não vai concorrer que o programa lá né ele ele vai rodar em relação ao comentário se você fizer um comentário aí você concorre não precisa fazer 10 20 comentários não achando que vai ter mais chance certo umzinho é umzinho fala lá uma coisa bacana ah oi eu quero ganhar sei lá qualquer coisa tá bom é vocês inventam lá alguma coisa né que que possa concorrer isso daí é pra quem não se inscreveu né fazer essas três coisinhas pra quem já é inscrito é mais fácil você vai lá dá um joinha legal e faz o comentário também você tem que fazer esse comentário quer dizer pessoal só vai concorrer quem entrar nesse vídeo aqui de hoje né e fazer essas regrinhas né não adianta mandar pra mim lá no instagram lá no facebook ah eu quero ganhar eu quero ganhar eu quero participar vocês tem que entrar aqui nesse vídeo do youtube e fazer essas regrinhas né lembrando pessoal que todo vídeo eu costumo responder as suas suas mensagens né deixar ninguém sem resposta mas como se se eu for responder todas as essas mensagens automaticamente eu também vou concorrer né a essas coisas aqui aí fica mais mais chato então geralmente vídeos assim de sorteio eu não respondo as as mensagens né mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação a promoção né do dia dos pais aí a gente tem um número de whatsapp né que aí vocês perguntam né porque pode ser que vocês tenham alguma dúvida né em relação ao catálogo vocês perguntam pra Neia né o que eu puder também ajudar eu vou ajudar e é isso aí então lembrando que o crédito é grátis né amor isso isso aí que é o bacana aqui do orquidário além de você ganhar né a orquídea e esse brinde a gente manda pra vocês né sem custo sem custo nenhum então assim vocês ganham um presente bem legal aí né quem sabe seja um um pai aí que ganha é um presentão né gente se não for um pai mas se for uma mulher que dá pro esposo é uma mãe né também porque tem gente que não tem papai mas tem uma mãezona né né então é isso aí pessoal ó vão aproveitar aí tá bem legal né a gente resolveu fazer duas semanas antes pra vocês né poderem participar tá bom participar com a gente né a gente fica muito feliz aí quando dá um bastante gente né participando dos sorteios e pode fazer comentário bem bacana também que a gente gosta tá bom então a gente a gente sempre gosta de homenagear né nessas datas mais legais aí tá homenageando a todos né e os pais podem ficar de fora também né com certeza é isso aí ó bem legal agora peraí então vou tentar segurar aqui então pessoal a gente também né hoje tá cheio de bons recados né agora a gente tá uma semana do nosso evento né nosso evento vai ser agora dia 6 e 7 tá chegando o dia de 8 da manhã às 5 da tarde né eu essa semana a gente chegou de São Paulo e trouxe bastante coisa bacana até atrasou gente chegou a gente tive que entregar as encomendas na transportadora na sexta teve algumas pessoas que falou assim que demorou essa semana mas foi por causa disso que o Juliá teve que viajar e ficou tudo assim meio corrido pra mim né então assim é muita coisa né pra dona Ney aqui então tive que levar na sexta-feira tá peço desculpa por causa disso mas algumas vezes vai ter que acontecer isso é isso de estar levando as plantas na sexta-feira tá bom é então a gente até né já que você comentou isso aí tem pessoas que estão entrando agora né no canal não sabem muito bem que a gente faz os envios uma vez por semana né e pela transportadora já de log então assim vocês que algumas pessoas compram no site e compram no boleto aí fica de 2 a 4 dias pra liberar esse esse os seus dados né pra gente pra depois a gente pegar o pedido pra enviar então nesse nesse percurso todo pode ser que já fechou a quantidade que a gente manda semanalmente né aí só pode enviar na outra semana então assim pra quem tá chegando agora né que não sabe o nosso procedimento aqui de compras de vendas né e de envio né a gente vai falando e também né vocês podem mandar e-mail né que eu sempre tô respondendo né as dúvidas de vocês ou mandar no whatsapp isso aí é bem legal tá bom então assim frisando mais uma vez pessoal já tá chegando nosso evento dia 6 e 7 tem muita coisa legal né muita cada novidade muita variedade então assim eu já vi namorar um monte é então tem umas variedades de orquídeas então a gente vai colocar um preço bem legal aqui né infelizmente assim online a gente não vai vendendo nesse primeiro momento mas a gente já tá separando algum materialzinho pra né isso é uma surpresinha também pra depois é pra gente tá vendendo online também algum materialzinho desse né que eu trouxe específico pra isso e também é mas a gente tá lançando essa promoção pra vocês né de dia dos pais então assim a gente de certa forma a gente tá compensando alguma coisa e e na sexta-feira próxima né aí eu sempre lanço né o vídeo do dessa nossa amostra então na sexta-feira a gente lança né à noite né pra tá promovendo a amostra pra vocês verem como que tá pra pra tá vindo aí né prestigiar a gente e pra vocês do do youtube aí ó né a gente quer aquele joinha bem legal aí é claro que vocês vão ficar meio bravos com a gente mas a gente um pouquinho de paciência que a gente não tem como fazer esse esse evento tanto presencial quanto online né porque pra gente aqui é muita correria então a gente pede aí né sempre a ajuda de vocês aí com aquele joinha bem legal né e pra quem não se inscreveu pessoal aproveita agora que tem um sorteio tem promoção tem um monte de coisa aí ó vão se inscrever no canal né aciona o sininho vai lá no sininho né aciona ele lá pra chegar as notificações de primeira mão que essas promoções você já tá sabendo não sorteio isso aí pessoal e compartilha né vamos compartilhar com o pessoal aí ó no whatsapp no facebook no instagram com as amigas é isso aí com as amigas vamos compartilhar aí que a gente fica muito feliz aí né porque a melhor propaganda é essa né é propaganda de boca a boca com os amigos né é isso aí a gente fica muito feliz né vamos terminar aqui com essa coisa linda aqui que a gente vai sortear isso aí pessoal fique com Deus vamos lá fico com Deus gente abraço viu até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau tchau tchau